. 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 Que bom Que bom Nossa Agora mais forte Então eu vou pegar a Vag Que tornei de azul Valei Valei Que bom Que bom Qualquer Que bom Que bom Que bom Porque Que bom Que bom Que bom Que bom Mas o seguinte O que eu acho Eu acho que é Desperar Servir? Vá atirar nas coisas, então. Bom, espero que você tenha algo que me interesse.